Detalhe por detalhe Jesus me vê No meu lar, no meu falar, no meu proceder Ele vê o meu coração e escuta a oração E se importa detalhe por detalhe O Senhor está aqui Ele escuta nossas orações, Ele ouve o nosso louvor Ele recebe a nossa adoração e Ele se importa conosco Detalhe por detalhe Eu fiquei a meditar que Jesus está Me vendo detalhe por detalhe Minha vida, o meu falar Tudo Ele está a contemplar E se importa detalhe por detalhe Detalhe por detalhe Jesus me vê No meu lar, no meu falar No meu proceder Ele vê meu coração E escuta a oração E se importa detalhe por detalhe Quando estou a conversar Ele está a me escutar Me ouvindo detalhe por detalhe Me ouvindo detalhe por detalhe Se o que falo é sim ou não Se é fiel meu coração Ele se importa detalhe Ele se importa detalhe por detalhe E quando estou em aflição A Jesus eu vou então E lhe conto detalhe E lhe conto detalhe Por detalhe Se é prova ou tentação Que aflige o seu coração Ele se importa detalhe Por detalhe por detalhe Detalhe por detalhe Detalhe por detalhe Jesus me vê No meu lar, no meu falar No meu proceder Ele vê o meu coração E escuta a oração E se importa detalhe por detalhe E se importa detalhe por detalhe Meu irmão Não vá pensar Que Jesus não está Te vendo detalhe Por detalhe por detalhe Mesmo sem você falar Ele está ali sondar E ele se importa Detalhe por detalhe Detalhe por detalhe Detalhe por detalhe Jesus me vê No meu lar, no meu falar No meu proceder E ele vê o meu coração E escuta a oração Não vá pensar E se importa Detalhe por detalhe Detalhe por detalhe Amém, agradeço a oportunidade Obrigado.